Todo mundo quer sonhar e seus sonhos realizar Misturar a fantasia, a realidade pra se libertar Da tristeza e do chorar, dessas noites sem no ar Quando ao invés do sol a chuva, a gente nunca vai desanimar Onde você chegar, tem que brilhar Papai do céu é tão bom e não quer te ver chorar Todo mundo quer sonhar, pra seus sonhos realizar Bebe ao papai do céu, vê-te com fé que ele vai lhe dar Você pode ser feliz, crendo no que a Bíblia diz Vim de aminhos pequeninos, porque deles é o reino do céu Onde você chegar, tem que brilhar Papai do céu é tão bom e não quer te ver chorar Onde você chegar, tem que brilhar Papai do céu é tão bom e não quer te ver chorar Papai do céu é tão bom e não quer te ver chorar